Na manhã dessa segunda-feira, pessoas que fazem parte do Movimento da Cultura vieram até a Câmara de Vereadores protestar contra um projeto do Executivo que foi apresentado na última quinta-feira aqui na Câmara de Vereadores. Hoje eles vieram aqui para pautar alguns desses pontos desse projeto, para discutir e ao mesmo tempo falar para a comunidade que é importante demais a realização de uma audiência pública antes da aprovação da lei para o rateio. Segundo eles, desse benefício que veio para a lei Aldeblan, que hoje a gente conversou com alguns deles que falaram dos pronunciamentos dos vereadores de situação, que segundo eles aqui, eles não estudaram a lei e que o projeto enviado pelo Executivo para a Câmara está de forma errada para a divisão desse recurso que veio para a cultura de Coruatá. Esse projeto, a gente tem que lembrar que é um recurso do governo federal, que é destinado à cultura, a todos os setores. Então, o MINC, que é o Ministério da Cultura, ele orienta que antes de que sejam aprovados, que antes que façam os editais, a sociedade civil, ela tem que ser ouvida. É uma orientação do Ministério Cultural, do Ministério da Cultura. Então, foi muito levável, sim, a atitude deles. Há um grande impasse para vocês receberem esse dinheiro. Eu estou vendo que vocês já estão lutando já há alguns meses, né? Isso, a gente já está tentando ter informações dessas leis, desses recursos há um bom tempo. Já protocolamos requerimentos na Secretaria de Cultura. Tem mais de mês que a gente está aguardando a resposta justamente sobre essas condições do edital, né? E outras informações também em relação à lei que não são repassadas para nós. E aí, tem esse embrólio todo. Vale ressaltar que na lei Paulo Gustavo, vocês também tiveram um problema. Apenas 30% do dinheiro que caiu para o município foi repassado para vocês. Inclusive, uma empresa foi usada de São Luís para elaborar um projeto, mas que na verdade ela abocanhou todo o recurso. Vale ressaltar isso, né? É bom a gente lembrar que quinta-feira o vereador Diogo usou a tribuna para falar que essa lei foi paga. Isso é uma informação que não é verdadeira, que fique bem claro. O município repassou mais de R$ 500 mil para uma empresa, para que ela fizesse, terceirizaram, né? Para que ela fizesse esses pagamentos. Porém, só 30% desse recurso chegou à mão dos fazedores de cultura por conta da premiação que a lei garantia. Vale ressaltar que o vereador Diogo e os vereadores de base de governo estão tratando essa lei como se ela fosse a Paulo Gustavo, que é determinada para projetos de áudios visuais. Realmente, a Paulo Gustavo é para isso. A lei Aldir Blanc 2 não é. Então, durante a sessão, o vereador várias vezes se enrolou falando sobre essa situação. Pode-se dizer que os vereadores não estão por dentro dessa lei, da lei Aldir Blanc? Eu digo e afirmo com todas as letras que eles não leram a lei. O vereador Diogo não leu a lei. Porque eu acredito que do jeito que veio o projeto, elaborado pelo secretário que está afastado, né? Eles simplesmente pegaram o jurídico do município e mandou para cá, né? Para que fosse agraciado. Detalhe, mais uma vez. Antes de tudo, teriam que ouvir a classe, teriam que ouvir a sociedade civil. Todos os municípios do Brasil, todos os municípios do Brasil estão fazendo as audiências públicas, as oitivas chamadas. Então, por que Coruatá não pode fazer? Que medo é esse? Da gente ir para dentro de uma audiência pública, com os fazedores de cultura, com os agentes culturais, com os responsáveis pelos espaços culturais, né? Que Coruatá são muitos, Antônio Silva. São muitos. E aproveitando o momento, eu quero dizer aos fazedores de cultura de Coruatá, que a fala do vereador Marcílio em dizer que eles têm que procurar os vereadores para poder, de certa forma, pressionar para que eles aprovem isso, está totalmente errada. A gente que tem que pressionar os vereadores a aceitar essa audiência pública, né? Porque já que é uma indicação que o governo faz, que o Ministério da Cultura faz, a gente tem que atender. Leis são para isso, para serem usadas, mas também elas têm seus termos. Então, se o Ministério da Cultura orienta isso, por que não fazer? Por que fazer dessa forma? Simplesmente aprovar o que está aí no papel, fazer a divisão que eles acham que é coesa, que na verdade não é. E a gente sempre está dizendo, essa lei tem que ser adequada com a realidade cultural do município. Estamos falando em quantos mil que foi destinado para a cultura de Coruatá? Só nessa lei, 439. Com mais 395 mil, que a gente ainda não sabe onde está, que foi o que foi repassado para a empresa, na verdade mais de 500 mil, ela pagou 30%, ficou 395 ainda com ela. Então, tem até um contraponto que é interessante. Os vereadores de base de governo estão com a pressa enorme de aprovar esse projeto, né? Próximo já da eleição, vamos dizer assim. Mas um projeto e um recurso que já foi repassado pelo próprio município, a uma empresa, eles não têm pressa de buscar informações, de saber quem é, para poder repassar esse recurso para os fazedores de cultura. Existe esse contraponto. O que está mais atrasado é a lei Paulo Gustavo. Essa aqui nós temos tempo para elaborar, para sentar, para conversar com todos os fazedores de cultura e determinar, junto com o município, uma junção de ideias de como fazer o rateio desse fomento. Então, isso é importante ressaltar. O município não pode simplesmente descer de goela abaixo com uma situação dessa. A gente tem que conversar. E aí